O iFood está com uma atitude maldita que está ferrando a vida de muitos entregadores pelo Brasil. E eu vou explicar para vocês. Imagina comigo, você recebe uma entrega, vai lá no estabelecimento, já não basta que você tem que esperar muito tempo, geralmente quando você chega o produto ainda não está pronto, geralmente você pega aquela taxa miserável de 20 centavos um minuto, às vezes é até 15 centavos, espera todo aquele processo ali e vai entregar para o cliente. O pagamento é em dinheiro e quando você chega no cliente, o cliente não está em casa ou está enrolando ou está namorando ou tomando banho, sei lá, dormiu e você entra no chat e espera o tempo que o iFood colocou para o cliente descer 15 minutos. E aí o iFood pergunta, e aí, deseja esperar mais um pouquinho? E você vai lá na boa vontade depois dos 15 minutos e aceita esperar mais um pouquinho e depois esperar mais um pouquinho até perder a tua paciência e falar que não quer esperar mais. Se o iFood, nessa ocasião, mandar você devolver ao estabelecimento, rota de devolução, vá lá e devolva. Se ele falar, só finalizar a entrega e voltar para a tela principal do aplicativo de novo, significa que o produto é seu, pode ficar tranquilo e você não será bloqueado. Mas lembra que eu falei que a entrega era em dinheiro? Aí vem a parada que geral fica bolado. O cliente não estava em casa, o iFood finalizou a porcaria da entrega e descontou o valor da entrega do entregador. É assim, travou a grana do cara. O valor, exemplo aqui, é só um exemplo. Se a entrega for de 100 reais, você vai ficar com menos 100 reais na tua carteira. Se você tiver 100 e poucos reais, vai te cobrar 100 reais. Se você tiver 30 reais, vai cobrar 100, vai ficar 70 negativo. iFood, aí vem minhas sugestões que eu vou dar uma de bonzinho. Você precisa atualizar essa parada. É muito fácil, gente. É muito fácil, iFood. Presta atenção. Chegou no cliente. O cliente não foi localizado, esperou o tempo que tinha que esperar, não foi localizado. Você ou bota a rota de devolução ou finaliza a entrega, mas não desconta o dinheiro do entregador. Nesse caso, eu acredito que o iFood vá devolver o dinheiro para o entregador. Mas é chato. Você precisa da carteira cheia para ter vontade de trabalhar. iFood, você já tem a carteira cheia. Por isso que você sente tanta vontade de trabalhar e de cada vez escravizar mais alguns entregadores pagando míseras taxas. Mas o entregador precisa ver a carteira dele cheia para que ele sinta mais vontade, que dê mais a ânsia de querer ir todos os dias para o corre, no sol, na chuva. Coisa que vocês não pegam. Então, assim, não custa nada a galera do iFood que trabalha com a programação do aplicativo, com o algoritmo, atualizar essa parada e não descontar esse dinheiro do entregador. Mesmo que vá devolver depois. Isso mexe com o psicológico. Já não basta todo o psicológico ruim que a gente passa quando não toca entrega. Porque o entregador é movido em entregas. Se não toca, o psicológico abala. Tá ligado? Eu vou trazer um vídeo de um entregador que passou por isso e vai explicar para vocês a indignação dele. E assim, eu tenho certeza que muitos outros entregadores já passaram pela mesma situação e eu peço o seu comentário. Deixa aqui. Eu vou ler todos, responder a todos. Antes de eu trazer o vídeo desse entregador para vocês aqui indignado, eu vou chamar uma visita que está aqui em casa, uma visita nobre de um rapaz que vocês conhecem muito bem. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Vem cá, meu filho. Vem cá. Olha só. Quem está aqui que vai dar um rolé comigo bonito para Paraíba. Motor Carrozeno, diretamente de São Paulo. Qual a moto que o menino tem? B400. Dominar 400 da Bajage. Se tu gosta dessa moto ou se tu sonha em comprar essa moto, corre no canal dele, se inscreva no canal dele, assista os vídeos dele e se liga. Eu, Roseno, Dinho, Marcelo e Grazi. Vamos, a partir de sexta-feira, viajar o Nordeste. Vamos para Paraíba, passando por nove estados. Um encontro primeiro, dia 12 de outubro, 12 de maio, no Pacaembu, a partir das nove da manhã. Vamos sortear lá 16 baús, dois capacetes, tem camisa UV, vários brindes. Roseno, tu quer ver a galera lá no Pacaembu ou no quê? Com certeza. Convite está feito. Convite está feito. Corre lá, link do canal dele na descrição. Vai lá, se inscreve lá. Dominar 400 tem também Afecto A125 e Anelzinha. Também. É muita moto, parceiro. Valeu, Roseno. Olha só, agora fique com o vídeo do maluco aí. Se liga só, vê se já aconteceu com você. Deixa aqui nos comentários. Vê se você acha justo isso aí. Se o iFood não tem que modificar isso o mais rápido possível. Dá uma olhadinha aí. Viu, galera? É uma indignação. Entendeu? Você vem fazer a entrega pelo iFood, está lá no campo, recebeu em dinheiro, você chega na entrega. Aqui, chega na entrega para receber, o cliente não atende, não responde, o iFood vai lá, você entra com a plataforma, pede o apoio, eles pedem 15 minutos, você fica um tempo esperando, entendeu? 15 minutos esperando para o cliente descer, não traz, e ainda o iFood faz a cachorrada ainda de pegar e descontar o dinheiro da gente. Eu não comprei nada. Entendeu, iFood? Eu não comprei nada. Entendeu? Devolve meu dinheiro fazendo um favor que isso aí vocês estão me roubando. Entendeu? Eu não comprei nada. A entrega está aqui, olha. Está aqui, galera. Entendeu? Eu sou aqui, de Sorocaba, aqui, entendeu, rapaziada? Palhaçada aí, a entrega eu não comprei nada. Eu estou correndo atrás do pão de cada dia para sustentar minha família. Entendeu? Uma indignação isso. Certo, iFood? Larga a mão de você sem vergonha, meu. Coloca lá para devolver o pedido e não toma o nosso dinheiro, não. Eu estou o dia inteiro aí no sol, trabalhando agora à noite, que refrescou aí. Você vim fazer essa cachorrada comigo. E aí, iFood? Eu não comprei nada. Eu nem gosto dessa porcaria desse lanche de Mac aí. Entendeu, meu? E aí, não dá indignação? Você também não acha que isso aí teria que ser mudado na plataforma? É justo. Descontou em hora errada. Porque a nossa carteira diminui o valor e isso entristece qualquer entregador, iFood. Seu comentário é muito importante, mas se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Quem falou aqui foi o Help MT. Tamo junto e acelera! E aí 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 E aí